Lula está com Dilma, hoje também estou, porque Dilma é a garantia de termos avanços significativos no campo da saúde, associados à ciência e tecnologia, e é um projeto de desenvolvimento do país, inclusivo, que tem efeitos tão importantes sobre as funções de vida, a saúde e o desenvolvimento de saúde do Brasil.